BATALHA DE YOUTUBERS BATALHA COM MUSSÃO MANO MUSSÃO MANO VERSUS JOGINATO MUSSÁ Marca o ponto nessa sexta Fazer facara de peça Preciso ganhar um jogo porque é isso que me resta Eu não posso ficar parado, vou deixar o meu legado Porque agora eu virei o novo dono dessa festa Mano, eu não acredito que você fez isso Muito feio Porra, eu tenho que pegar a comida Vai queimar, mano Pausa na sessão Escrevi fazendo jata Botei fogo na track E acabei rimando na janta Te jato nessa track Tu é o BX que nem planta O bolso é Minecraft Tipo REC Mano, é sério, por favor Tu podia mudar de flux Eu acordei e vi Teu canal na Dalmo O cara não tem drip É que falta só os pontos Se arrumou no escuro Agredi na moda Tu não é bom Muito feio Que bom Não entendi nada Que bagulho tosco Esse que você fez O cara quer rimar em inglês Mas na sua parte deu pra ver que você tem manja do português Almoça na troca de flow Mas pelo menos ele é meu Então se toca O seu que é uma droga Meu bro Feio é você Querendo copiar Se toca Ele fala de dripping sauce Yeah Ele chegou criticando o meu kit Ele fala que eu agri da moda Rimando desse jeito Você agride o beat Esse YouTube de hoje em dia Não sei como alguém gosta Por favor, alguém me dá resposta Então desencosta Porque eu percebi que seu talento é pequeno Igual os vídeos que tu posta Você tá na cozinha Mas não sabe a receita Aceita que eu tenho molho Enquanto seu rap tá sem sal Tu é o jardinato? Sério na moral Mas traz rima Nem é natural Meu fone mudou O que que ele disse? É que já passa muito tempo E eu come frio Mano congela a melodia Eu sempre faço isso Eu chamo a sua de freestyle Mano cê não viu E eu nem discuto contigo Eu mato o bicho no agredo Eu mando em português e não gringo Você não pode comigo Tu só conhece Eu se toca E de novo Mano cê erra de novo Você é feio ou novo? Você é feio ou novo? Mano cê perde socorro Yeah Muito salsa em mim Bro Mano foi mal Invade seu quintal Se falar um pio é capa Tchau tchau Baby é jojo mas a cara é de mal Pergunta pro público que tem mais drip I'll go crazy Killing spree I'm on top Yeah Down the bottom Legendary Você é feio Tô suave nesse clipe Agora tu entra na bad trip Viaja no universo tipo Ricky Ele só fala que tem o drip Só que não congela nada Cantando assim ele só tem a gripe Enfim Quer batalhar comigo? É seu fim Disse que tem salse Só se Tu se vestisse igual a mim Né? Só queria dar uma chance Mas tu não mandou uma punch Você quer pagar de gringo com essas roupas Tudo falso Então você posta video shots Mas agora ta sem sorte Porque eu ganho de você De bermuda ou de calça O mano é melhor alguém traz Ok Esse se acha demais Mas ataque não faz Então fica em paz Aham Eu sou feio, tu é novo, tudo bem Eu sou velho e rimo mais Cê não é capaz Para de querer pagar de trap Faz esse favor pra nós Você falou que seu fone mudou É que até ele cansou De ouvir sua voz Toma Jorge Nato Jorge Nato Você é fraco é fato Muito Eu te mato So blow blow Musso mano Oh my god E ai muçulmano Se você quiser marrer fãs Você pode chamar Bem-vindo isso aqui Se eu tosse Hahahaha Vocês pediram E o rimando comentário Está de volta maluco Clica aqui na tela e assista A volta do rimando comentários E clica aqui embaixo Para assistir as outras batalhas Tem muita batalha Para tu ver ainda mano Várias Quem você quer na próxima batalha? Diz ai Acabou já os youtube Não tem mais nenhum Vou ter que chamar tiktoker agora